Ok, vamos demonstrar então aqui duas técnicas de miofascial, uma delas superficial, outra profunda, para dar ideia um bocadinho da maneira como nós podemos avaliar e intervir na faixa de uma forma mais inicial ou prematura. Em termos de avaliação, e esta vai ser uma avaliação muito superficial, vamos colocar as mãos paralelas e vamos tensionar o tecido de maneira a avaliar para que sentido é que ela está mais restrita. Então, faça esta avaliação, o que é que nós teremos que fazer? A primeira técnica superficial, que é o deslizamento em J, e o deslizamento em J consiste na realização da letra J no sentido da restrição que nós tivemos a avaliar. Então, para realizar a técnica, nós vamos realizar uma contrapressão e vamos tensionar o tecido, não é estirar, mas tensionar o tecido e vamos colocar o dedo indicador reforçado pelo médio e vamos realizar o movimento do J no sentido da restrição. Então, a técnica é assim. Muito simples, o nosso primeiro feedback do corpo é esta hiperemia. Portanto, há um aporte sanguíneo à zona que tivemos a intervir. Está mais vermelho, umas pessoas ficam mais vermelho, outras menos vermelho, mas o principal agora é reavaliar a situação. Então, vamos reavaliar em termos de mobilidade decidular e já reparamos que estão paralelos. Para cima, já tínhamos visto que estavam bem. Para baixo, em que a restrição era à esquerda, neste momento está paralelo. Ou seja, o efeito é imediato. Passando para uma situação de uma faixa mais profunda, nomeadamente a miofáxia. Nós temos uma técnica que é muito usual na terapia miofascial, que é utilizada em vários pontos do corpo, que é a técnica das mãos cruzadas. Então, a técnica das mãos cruzadas realiza-se da seguinte maneira. Colocamos as mãos cruzadas sobre a área a tratar. Vamos transferir o peso do corpo para cima das mãos. E com isto, só com a transferência do peso do nosso corpo, vamos conseguir com que haja um movimento tridimensional de afundar e tensionar. E a partir daqui, aguardamos a resposta decidular da faixa. E todo este movimento que está a acontecer é movimento facial. A minha pressão é muito pouca. Todo este movimento é a faixa em busca do equilíbrio tensional. Se repararem, o membro superior da colega, o direito, já está a mexer. Isto quer dizer que a continuidade da faixa está cá. E eu só estou na parte esquerda do tronco. E reparem o que está a acontecer ao braço direito. Tudo isto é a faixa em busca do seu equilíbrio. Abandonando a técnica, simplesmente diminuindo lentamente os parâmetros iniciais. E retilamos os mais.